Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à aula de número 11 para você, estudante do oitavo, estudante do nono ano. Você já me conhece, eu sou o professor Iago Ramos, professor da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, meu cabelo é preto, estou vestido com uma camisa azul marinho, por cima um jaleco branco e atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, beleza? Bom, o que é que nós temos para esta aula? O que é que eu vou aprender? O que é que você vai aprender? A gente vai reconhecer a linguagem algébrica como um instrumento de representar e generalizar soluções para situações e problemas. Bom, mas dentro de toda essa coisa escrita de forma muito bonita, eu queria te dizer que a gente já começou a fazer isso na aula de número 10, na aula anterior a essa. Você lembra da brincadeirinha que eu trouxe para descobrir a idade da pessoa a partir do número do calçado dela? E que a gente escreveu uma fórmula, né? Usando letras para aquela brincadeirinha? Bom, é exatamente isso. Essa aula a gente vai dar continuidade a esse assunto, a esse tema, dentro de algumas, de uma situação que eu vou trazer aqui para você, que é uma situação que pode, que acontece comigo, que acontece com pessoas que estão à sua volta e que poderá acontecer com você futuramente, tá bom? Bom, vamos ao nosso quadro, quadro, professor? Aonde é que tem quadro? Aí atrás do senhor tem o cartaz da secretaria? E aí é o nosso quadro virtual, olha só, olha ele aqui, ahá, olha só, tô ajustando aqui para ficar bacana para você. Bom, vamos lá então, vamos fazer a nossa aula acontecer para você, pensando em um tema, né? Combustível, né? Gasolina, postos de combustíveis, gasolina. Eu trago para você aqui um recorte de uma notícia, né? Divulgada no dia 15 de abril de 2021, uma notícia tirada aqui, tá bom? Petrobras anuncia novo aumento no preço da gasolina e do óleo diesel, certo? Nesse período aqui, ó, do início de 2021 até o período que essa notícia foi divulgada, aconteceram sete aumentos, sete aumentos no preço do combustível, tá bom? E a pergunta é o seguinte, qual é o impacto disso no bolso do consumidor, no bolso da pessoa que abastece a sua motocicleta, que abastece o seu carro, que abastece, sei lá, qualquer tipo de veículo que ela precise, que ela dependa, ou de gasolina, ou de etanol, ou de óleo diesel. Qual é o impacto disso no bolso de quem depende de combustível, todos esses aumentos, tá bom? E aqui embaixo tem uma situação para a gente pensar, né? Dentro dessa coisa, né? Do preço de combustível, tá bom? Mas, antes disso, antes de a gente focar nessa situação, que é uma situação que pode acontecer na vida real, vamos assim dizer, eu trago para você aqui embaixo uma outra situação para a gente analisar, certo? E essa situação acaba sendo um desafio, olha só, vou até fazer uma correçãozinha, ó, prontinho, ninguém viu, tá bom? Um desafio que foi tirado, né? Dessa fonte aqui na internet, um desafio muito, muito bacana, certo? Vem comigo, vem com a gente, vem conosco, vamos pensar nessa situação aí. Olha só, na Grécia Antiga, que é uma coisa que você estuda lá na história, né? O homem já estudava a relação da álgebra com situações cotidianas. A prova disso é o texto escrito na tumba de Diofanto, maior algebrista grego. Veja, Diofanto foi um personagem muito importante para o desenvolvimento da matemática, né? E, dentro dessa situação, desse desafio, né, pensado lá na Grécia Antiga, olha só o que é que diz, o que é que estava escrito na tumba de Diofanto. Aqui, jaz o matemático, que passou um sexto, eu vou grifar isso, tá? Passou um sexto de sua vida como menino, um dozeavos da sua vida passou como rapaz, depois viveu um sétimo da sua vida antes de se casar, cinco anos após nascer o seu filho, com quem conviveu metade de sua vida. Depois da morte do seu filho, sofreu mais quatro anos antes de morrer. Com base nessa coisinha aqui, que estava escrito na tumba de Diofanto, escreva a expressão que permite calcular a idade de Diofanto, né? Com quantos anos ele morreu. E agora, professor? Como é que eu vou saber com quantos anos ele morreu usando álgebra? Na última aula, eu falei, na aula anterior a essa, eu falei para você que a álgebra é a parte da matemática que vai fazer cálculo com números e letras. Então, essa situação, a gente vai pensar com números e letras. Como, professor? Vamos lá. O que é que a gente não sabe nesse desafio, nessa situação? O que é que a gente não sabe? A gente não sabe qual é a idade que ele morreu. Ó. Idade. Idade que Diofanto morreu. A gente não sabe. Certo? Se a gente não sabe, é um valor desconhecido. É um valor que nós não conhecemos. Se não conhecemos, eu vou fazer assim, ó. Eu vou usar uma interrogação. Tranquilo? Eu vou usar uma interrogação. Pronto. Com essa interrogação, eu vou lá para o desafio. Vou pensar passo a passo com você. Aqui jaz um matemático que passou um sexto de sua vida como menino. Professor, o que significa um sexto de sua vida? Vamos imaginar você, a sua idade. O que é um sexto da sua idade? Um sexto da sua idade é a sua idade dividido por seis. Então, um sexto da idade de Diofanto é a idade de Diofanto dividido por seis. Então, a gente pode escrever isso matematicamente. Vamos escrever isso matematicamente. Só que eu estou falando de divisão. Divisão eu posso usar... Uma forma de você escrever uma divisão é você usar a fração. A forma fracionária pode ser entendida como uma divisão. Então, a idade de Diofanto que a gente não sabe, é meio de interrogação, dividido por seis. Prontinho. Só que eu vou deixar isso maior para a gente ter uma melhor visualização do que a gente vai escrever aqui. Prontinho. A interrogação é a idade. Um sexto dessa idade é a idade dele dividido por seis. Só que ele só viveu até aí? Não. Depois, ele viveu mais um dozeavos da sua vida. O que é um dozeavos da vida de Diofanto? É a idade de Diofanto dividido por doze. O que é um dozeavos da sua idade, estudante? É a sua idade dividido por doze. Então, a gente vai escrever isso ali. Certo? Ele viveu um sexto. Ele viveu um sexto. Mais... A vida dele não parou aí, né? Então, mais um dozeavos da sua idade. Um dozeavos da sua idade é dividir por doze. Só que essa idade a gente chamou de interrogação. Beleza. Massa. Olha só como é que está ficando. Pronto. Depois desse um dozeavos, o que é que aconteceu? Depois, viveu um sétimo de sua vida antes de se casar. O que é que significa um sétimo da sua vida? O que é que significa, estudante? Um sétimo da sua idade. Se um sexto da sua idade era a sua idade dividido por seis. Se um dozeavos da sua idade era a sua idade dividido por doze. O que é um sétimo da sua idade? Exatamente. É a sua idade dividido por sete. No caso da idade de Diofanto, a gente não sabe, não sabe qual é. A gente chamou de interrogação. Vai ficar a interrogação dividido por sete. Então, isso que ele já viveu, já viveu um sexto, um dozeavos, mais um sétimo. Então, vamos ter aqui a idade de Diofanto dividido por sete. A idade a gente chamou de interrogação. Beleza. Depois desses um sétimo, o que é que aconteceu? Cinco anos após nascer o seu filho. Veja que esses cinco anos não é em relação à idade de Diofanto. É o que ele já viveu até o momento, mais cinco anos. Então, agora, é só a gente escrever dentro do que a gente está escrevendo ali, mais cinco. Ó, aí agora aqui está tranquilo, hein? Mais cinco. Esses cinco anos não é em relação à idade de Diofanto. É cinco anos que se passaram a mais, certo? Depois que o filho dele nasceu, ele conviveu metade da sua vida. Metade da sua vida. O que é metade da sua vida? O que é metade da sua idade, querido estudante? Se você tem aí 14 anos, o que é metade desses 14 anos? É sete. E como é que você descobre o sete? Pega o 14 e divide por dois. Então, a idade, essa metade da idade de Diofanto, é a idade de Diofanto dividido por dois. Metade é dividir por dois. Como a idade dele a gente está chamando de interrogação, então, metade de interrogação vai ser interrogação dividido por dois. Bacana. Estamos chegando onde nós queremos, tá bom? Fica tranquilão aí. Tranquilona, vai dar certo. Depois da morte de seu filho, sofreu mais quatro anos antes de morrer. Esses quatro anos não é quatro anos em relação à idade dele. É dentro da idade dele, do que ele tem até o momento, né? O que é que ele tem de vida até o momento? Isso aqui. Mais quatro anos até morrer. Então, é essa expressão aí que a gente está escrevendo, mais quatro. A gente vai colocar aqui, ó. Mais quatro. Beleza. Pronto. Estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Mais quatro. Pronto. Mas, essas interrogações aí não estão bacanas, não. Por quê? Porque na álgebra, eu já até fiz esse comentário aqui nessa aula, que é a parte da matemática que vai fazer cálculos misturando números e letras. Então, essa idade de diafanto, que a gente não conhece, que a gente colocou uma interrogação, na verdade, a gente pode trocar por uma letra. Sempre que você não conhecer a medida de alguma coisa, a quantidade de alguma coisa, essa informação desconhecida pode ser substituída por uma letra. Vamos usar aqui, ó, a letra X. Então, aqui na expressão, onde tiver interrogações, a gente vai trocando por letra X. Olha só. Prontinho. No final, essa expressão que a gente acabou de encontrar, permite a gente calcular a idade com a qual o diafanto morreu. Então, o que é que eu quis aqui pra você, nesse momento, apenas pegar uma situação aonde envolve coisas que você não conhece, quantidades, números que você não conhece, e fazer com que isso vire uma expressão algébrica que permita você resolver aquela situação. Tá bom? Dá uma respiradinha, porque, diante disso aqui, a gente vai voltar para a situação do combustível. Olha só. Aqui, a situação do combustível. Tá aqui. A situação que a gente vai analisar é essa. Considere que o preço do litro de gasolina comum em um determinado posto de combustível é R$ 5,79. Desde já, eu quero dizer que essa é uma situação hipotética. O preço da gasolina, nesse momento, pode não ser esse. É uma situação inventada. Tá bom? Mas, dessa situação inventada, a gente consegue pensar a situação real. Então, digamos que em um determinado posto de combustível, nesse momento, o preço da gasolina comum é R$ 5,79. Se uma pessoa irá completar a capacidade total do tanque do seu carro, como é possível determinar o quanto ela irá pagar pelo abastecimento? Agora, eu vou te pedir um pouco de atenção aqui, porque eu quero raciocinar com você passo a passo. Digamos que ela não fosse completar o tanque todo. Digamos que ela fosse colocar apenas um litro. Quanto ela iria pagar por esse litro? Você já está aí pensando, claro, professor, R$ 5,79. Por quê? R$ 5,79 vezes um litro que ela vai colocar é o que ela vai pagar. Opa! É o que ela vai pagar. Beleza? Então, continue raciocinando comigo. E se ela fosse colocar dois litros? Ah, professor, dois litros ia ser assim, ó. Se um litro é R$ 5,79, dois litros é um litro mais um litro. R$ 5,79 mais R$ 5,79. Só que R$ 5,79 mais R$ 5,79, professor, é R$ 5,79 vezes dois. Beleza. Já, já você vai entender isso aqui. Vamos pensar agora que ela vai colocar três litros. Bom, se cada litro é R$ 5,79, três litros vai ser R$ 5,79 mais R$ 5,79 mais R$ 5,79. Só que isso é a mesma coisa que fazer R$ 5,79 vezes três. Professor, eu estou começando a entender. Continue aí para ver se é isso mesmo que eu estou pensando. Então, vamos pensar assim, ó. Digamos que ela vai colocar dez litros. Ah, professor, então eu já sei. Vai ser R$ 5,79 vezes dez. Belezinha, belezinha. Me parece que agora as coisas estão ficando mais claras para você. Só que essas contas que a gente está armando aqui é quando a gente conhece a quantidade de litros que vai ser colocado. Veja que lá no probleminha, na situação, ele fala da capacidade total do tanque do carro e não diz quantos litros cabem no tanque desse carro. Se a gente não sabe qual é a capacidade total do tanque do carro, a gente pode usar a interrogação. Ó, não sei o que é, mas na verdade, professor, o senhor diz que essa interrogação a gente pode trocar por uma letra. Vamos colocar a letra L? Certo? Essa aí é a letra L minúscula, tá? Essa aí é a letra L minúscula. Eu fiz uma besteirinha aqui, mas eu corri. Aí, corrigido. Tá vendo? Pronto. Beleza, professor. Massa. Então, você já sabe o seguinte, para descobrir o quanto a pessoa vai pagar pela quantidade de litros que ela abasteceu, é o preço da gasolina, 5,79, vezes a quantidade de litros. A quantidade de litros agora é L. Ah, professor, mas não tem problema. É só pegar o 5,79 e fazer vezes L. 5,79 vezes L. É isso aí mesmo. Essa é uma expressão algébrica que, para essa situação, pode nos ajudar a encontrar quanto essa pessoa vai pagar por abastecer o total da capacidade do tanque do seu carro. Beleza? Então, você consegue perceber que existem situações no cotidiano em que a gente pode usar a álgebra, o cálculo de números envolvendo letras também? Pois é, bacana, não é? Bom, o que eu espero mesmo é que você tenha entendido as coisas que a gente fez nessa aula e que também tenha curtido a aula porque eu curti a aula, certo? Eu espero que vocês também. E o que foi importante nesta aula é perceber a linguagem algébrica em situações de cotidiano. O que significa perceber essa linguagem? Perceber que tem coisas à nossa volta, situações à nossa volta, que exige de nós esse conhecimento de misturar, de fazer o cálculo que mistura número com letra. E também a gente escreveu expressões algébricas a partir de situações problemas, né? Duas situações ali e a gente conseguiu escrever expressões algébricas. Bacana? Massa? Bom, mas não pare por aqui, não pare nessa aula. Comece, né, ou pesquise outras situações do cotidiano que vai exigir de você aplicar esse raciocínio algébrico, essa coisa de uma situação onde, para aquela situação, você consegue escrever uma expressão algébrica. Então, dá uma pesquisadinha, certo? E começa a perceber que várias situações do nosso cotidiano vai exigir de nós esse raciocínio, tá bom? Bom, até a próxima. Espero que você tenha gostado, eu gostei bastante e meu recado sempre é para que você não esqueça nunca, jamais, na sua vida que matemática não é problema, matemática é solução. Valeu? Até mais! Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.